Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na Itália para a ordenação de Dom Orani Tempesta. Ela se encontrou com o Papa Francisco. Os dois conversaram sobre temas como inclusão social, erradicação da miséria, redução das desigualdades sociais e combate à discriminação. A visita da presidenta Dilma também é uma retribuição à participação do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, em julho de 2013, no Rio de Janeiro. Neste sábado, Dilma participará do Consistório, cerimônia na qual o Papa ordenará os novos cardeais, entre eles o brasileiro Dom Orani Tempesta, articulador da Jornada Mundial da Juventude. Aqui no Brasil, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, falou sobre a nomeação de Dom Orani e a relação do governo com as igrejas. Dom Orani é essa figura de simplicidade, de grande sensibilidade para os temas da comunicação e uma pessoa que significa para a gente o modelo de como é possível, mesmo com o Estado laico, você ter uma relação de muita parceria, de muita amistosa, não só com a igreja católica, com as igrejas do Brasil. Se você olhar bem por esse país afora, quem cuida para valer dos que estão lá nas pontas, excluídos e muitas vezes rejeitados pela sociedade, são as igrejas, de um modo geral. E Dom Orani cumpre um papel nesse aspecto, por isso que ele mereceu da presidenta também essa distinção. Dom Orani Tempesta agradeceu a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de ordenação dos cardeais em Roma. É uma deferência do Brasil, do governo brasileiro, para com a minha pessoa, que é quem agradeço muito e peço que Deus continue conduzindo os caminhos e a vida de todos aqueles que nos governam para podermos ter cada vez mais dias de paz, fraternidade, de prosperidade para todos e que Deus abençoe a todos. A nomeação dos novos cardeais será no sábado e no domingo será realizada a missa com o Papa Francisco e os novos cardeais. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma à Itália. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.